Olá família, eu tô enfrentando um problema sério aqui no meu cenário que tá me causando dor Não só em mim mano, mas em vocês também E o nome desse problema se chama parede descascada Vou resolver esse problema agora, chega Aqui eu não vou passar pano numa paredinha descascada não E nem pra você que não se inscrever, olha que a porta abre Ô bora, o que a gente vai precisando aí ó De repente meu trabalho principal é esse mesmo mano, é pintor E o YouTube é hobby Vocês nunca acreditam né Enfim, já já vocês acreditam por causa da minha maestria mano com pintura Dá pra ver que a cor realmente ficou igual né mano Igual Obrigado Eu esqueci a tampa Tampa do que? Vamos lá Vídeo de hoje, eu vou entrar num aplicativo mano, que vocês me indicaram Que vocês falaram que é a cópia do TikTok mano Que é esse daqui ó, Sritok Sritok, eu não sei de onde que é, provavelmente deve ser da Sri Lanka É o TikTok mano, de algum país Ele não fala aqui, eu preciso saber mano, isso é importante pra mim mano Bom, ele não fala, mas só vamos baixar Dependendo dos vídeos que tiver lá, a gente já vai entender mano Ok, já tô aqui no emulador de Android Siritok Ah, TikTok Elite O que que é TikTok Elite? Vou baixar mano Um aplicativo menor O que que seria um aplicativo menor mano? Tipo, e tem mais de 100 milhões de downloads, pelo amor de Deus Tá, vou baixar esse também, que hoje a gente vai fazer um vídeo sobre cópias do TikTok Talvez eu mude até o tema E o meu Siritok hein mano, Siritok Puta, será que não tem aqui no Brasil mano? Os cara não deixa baixar Até Claro que tem Siritok mano, um dos mais famosos E tem o T-Tok também E tem o Tik Tok Meu Deus E tem o C-Tok Tem o Indian Talk Vou baixar todos mano, foda-se Vou começar com ele mano, com um grande nome Ok, following for you Quero ver o que que aparece já pra mim no início mano Você vê que é uma plataforma que todo mundo usa mano, 4 likes Ok, ninguém é xenofóbico aqui Não vou zoar só porque ele tá falando indiano mano, não é isso A gente só vai rir quando realmente ver algo engraçado na tela mano Pena que a gente não vai entender nada mano Ok, isso é o que? Miss Miss FBB Colors Bonita mano, bonito Tem piada, não tem nada Ok, essa é piada, vambora A qualidade da imagem também Que é ruim propositalmente Tudo linguagem lá do Siritok Nossa Nossa, é só isso? Caralho, Siritok Vocês não copiam direito o Tik Tok não mano Os caras já tão fazendo sketch muito mais avançado do que isso Mas calma, os caras tão começando ainda mano Chega de mina modelo Esse daqui é certeza que é engraçado Que você vê que tem alguém rindo atrás já Tá vendo ó Esse é o momento que eu tipo Fico completamente chateado por não ser indiano mano Porque eu não consigo entender essa piada Mas vamos pro próximo, vamos indo mano Agradeço mano Pelo Tik Tok velho Porque Se for comparar com esse aqui mano Tá fudido Mas é verificado esse maluco mano Que na verdade é uma mina Que que tá acontecendo velho Puta e na hora que clica não é ninguém Ah tá O arroba é Best Actor Actress Melhor ator atriz Vamos ver se esse perfil é bom mano Porque eu gostei que eles não ficam falando muito Aí abrange um humor mais mundial Puta vai vir um efeito cinematográfico incrível Quer ver ó É só isso hein Nossa chega a dar uma vontade de enfiar um dedo dentro do meu olho mano Ok Vamos até Bom Parabéns se ele toque Vou dar uma nota 1 de 10 aí pra você Star Tok Bom é só tipo os Tik Tok do Star Trek Brincadeira Star Tok mano Que estrela Tok Mas tipo não entendi mano Estrela Meu Deus É tipo aqueles humores de dublagem Aqui do Brasil Só que lá Pra mim Mad Lips só tinha aqui mano Só brasileiro que usava Mad Lips mano Como que saiu da nossa bolha mano Olha o nick deles É o Ab Rigid Jesus meu amado Que isso velho Não é engraçado mano É só isso É diferente pra gente Só Isso é bom Isso é bom mano Cachorro atacando humanos É sempre bom Meu Deus Isso seria tipo os gifs Que sua mãe te manda no Bom Dia Só que da Índia no caso Próximo Tu não é break up que o que eu disse Tu já choro neco porra Tu já choro de ta Bhai Já tá me o tere jeta Já tá dando zoom no podre Mano Fica dando zoom no piroque Vamos testar outro aqui ó Como se fosse mudar alguma coisa né mano Mas não importa Tetoque Tetoque Vamos tentar entender alguma coisa mano É isso aqui É isso Eu clico nele Ele abre o tiki tiki Permitir que o tiki tiki acesse foto Você tá maluco vai acessar minhas fotos aqui Olha as ideias dele mano Essa dele ele acha que eu sou bom Ok I play Vídeos de atitude Eu quero vídeos com atitude mano Cadê Isso mano Dois homens de atitude Bora Aqui também né mano Pra gente fingir que A gente entendeu um pouquinho Já sei mano Eu não Esse vídeo aqui A gente não pode ficar focando em assistir os vídeos Porque daí não vai ter a menor graça mano A gente tem que focar em Ligar no whatsapp pra eles É isso O whatsapp Meu Deus O whatsapp precisa fazer tipo essas propagandas lá mano Nesse aplicativo Ou isso daqui é pra compartilhar no whatsapp Ah não é pra compartilhar no whatsapp Dá pra baixar o vídeo mano E aqui é o que Compartilhar Meu Deus Legal Bom Ah e o tiki tiki Podia ter isso aí mano Melhor do que ficar filmando a tela Pra colocar o vídeo no twitter Tá bom Volta aqui Funny videos Boa Ok mano Ok Qual que tipo não vai ter ninguém falando nada Só fazendo gracinha Nesse Bom Bom É bom Ok Esse foi o tiki tiki Que na verdade foi uma propaganda enganosa Porque eu queria mesmo mano Era o tetoc Eu vim buscando tetoc Mas tá Vamos pro próximo Já entendemos aqui Mano Esse eu vou dar uma nota 2 de 10 Vai Pelo menos a plataforma muda um pouco Deixa eu ver Um de tiki top Um de tiki top Quantas pessoas baixaram o tiki top mano Sei lá Mas eu sei que não tem nem Ah aqui Mais de 50 mil Feito na Índia Ok Ué Não faz muito sentido mano Os caras divulgam o próprio tiki toque no tip top Velho Ué Mas tá Acesso a minhas fotos Não Olha ele é um widescreen Ele é um widescreen Diferente Ok Tunei odiana Tunei odiana Depois do Tunei odiana A gente tem o que mano Não Vídeos como esse você só encontra aqui mano No tip top Vamos ver o discover O que que tem Meu Jesus amado Que imagem distorcida Como em zoom O que mano Que tá chegando aí É isso que tá no discover É só isso que tem no discover Não sai? É isso Então o aplicativo Parabéns tip top Zero Vambora Vamos continuar aqui mano Que eu quero ver um bom mano Que ultrapasse o nível do tiki toque mesmo Tem Tem o setoc Setoc Esse é mais cleanzinho mano Uau Vocês viram isso mano Meu Deus Não Eu vou ter que Não Eu vou ter que abrir de novo mano Olha Olha o banner dos caras Meu Deus Que lindo Vamos ver um popular Se for ruim A gente sai do aplicativo Se for bom A gente continua pra mais um vídeo Vamos ver mano Vai esse é o mais popular do Do aplicativo dele Um like É o mais popular Slow Nonde não precisa Ok Parabéns mano Eu iria mais uma É que eu tô com tempo corrido aqui mano Mas foi Foi ótimo velho Próximo E o tiki toque Tiki toque estrela Tiki toque Mais um indiano Velho Vai Vai baixa Vai baixa Eu não tenho mais forças Pra continuar opinando Olha a mesma coisa Meu Deus do céu Não aguento mais Não aguento mais Vem de ano na frente Ok Chega mano Chega Chega Eu não sei que vídeo foi esse Desculpa Tentei fazer um bagulho legal Mas eu só fui pego Por vídeos Que ninguém entende nada Vamos ver Quantos aqui Que a gente baixa Olha isso mano Olha Tudo cópia do tiki toque Ok resumo desse vídeo Não digita errado mano Se você digita errado mano É um passo Pra você cair aqui ó No tiki tiki Não dá o celular pra sua avó mexer mano Porque ela vai baixar Aplicativo falso do tiki toque Cuidado Você viu a merda que dá né Acontece Muita merda Que eu vou descobrir daqui a uma semana Quando os meus dados estiverem lá Na máfia indiana Ok família Um beijinho Desculpa